Tranquilo, tranquilo Deixa eu ficar no B, eu e o... AJ 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 é mesma bosta Não, não, não Por que AJ? Eu e meu irmão no B Aí Não, não, eu sou o meio Bando de fumaça Ele e meu irmão Ele falou eu e meu irmão Passou, passou, passou Eu sou o meio Ninguém varanda Vai, 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 cara Passou varanda, vai não Não Eu acho que é tudo B Eu levei um Eu já estou olhando Peguei um Ô Lenny, segura aí Segura aí, Lenny Dois, dois, dois Na água, um voltou pra base, viu Um tá olhando base, na realidade Tá ponte, ele tá ponte, pode rushar Aí no shift aí tu pega dois Aí no shift aí tu pega dois Boa moleque, tem outro Peguei um, c4, c4 caiu Tá água, come ele, come ele Boa Toma essa bala Ei, eu dei um diado Eu dei um diado Um diado no dedo da Do pé Tá loiro, velho Ei, mas ele tava na merda, Lenny Eu tirei um tiro na cabeça dele Tá ligado É, B de novo, passou 3 já Vou rushar a base dele de novo Ah, caralho Noventa e dois, setenta e oito e trinta e dois Foi tudo miada Pode ir, pode ir, Hell Do mesmo jeito, pode ir Tá aí, ó, tá aí, ó Pode ir, pode ir Tá tudo miado Boa garoto Granada de fumaça Com a pedrox Certeza que agora vai sair fundo, velho Eu acho que passou fundo, ó Só acho Vi um Varanda é um Boa Tá dando nem tempo, mano Os caras tão comendo eles O cara nem respira, viado Tô na merda, tô na merda Recua, recua, recua Caralho, viado Bem nada, eu ia recuar, moleque Não deu raio de choque É... Em frente Itália na direita, né Itália na direita, né Itália na direita, direita Aqui na direita Aqui na direita Ah, o outro ali Dois, meio Dois, meio Ô, ô, Prince Entra rushar a base dele aí, Prince Entra rushar a base dele aí, Prince Entra rushar a base dele aí, Prince Dois, meio Um foi fundo, ó Varanda é um Varanda é um C4, fundo A Varanda é um Ô, Leandro, se liga aqui Deixei o meio Deixei o meio Eu tô ligado Por isso que eu saí Deixei o meio Vou pro fundo A C4 aqui, C4 aqui C4 aqui Tô indo bem Tô marcando as costas aqui A nossa base Vai, vai, vai Varanda Achei da varanda Varanda, vai, vai, Prince Que são bem sucedidos Ah, mano, não tinha ficha nenhuma Que fácil arrombar Prince, fica na base, Prince Deixa a gente jogar Bomba de face Que é Jogo de gente grande Tá zoada aí, a zoada aí Depois não chora Tá feira aí, Prince Tá zoada aí, a jota Eu acho que é eb Éb Éb? Éb Vou ruxar a base dele Vou ruxar a base dele Vou tentar Boa Boa Ah, esse cara me matou de novo Tá água ele Vai, vai Mesmo rush, Hel Mesmo rush Tá olhando tuas costas Tá entrando casa Entrou casa Entrou casa Entrou casa 1 Noventa e nove dedu Noventa e nove dedu Indo pro fundo Boa Caiu o C4 Caiu o C4 dentro do B Tá na água Tá na água ele Tá na água ele Tá de AK Segura, segura Ele não tem pra onde ir não Deu a cara lá à esquerda, ó Ah, é pra ter segurado, cara Nem vi, viado Noventa e nove do Edu, velho Valeu, valeu Ah mano, eu tiro noventa e nove do cara É, tu vacilou, Hel Eu vacilei ali, viado Era pra ter dado a cara, não Cada hora eu fico no marote aqui, ele nunca me acha Quero errar Não vi ninguém Caramba, moleque, me deu um tiro aqui, cara Tem na base dele, base dele Varanda divertida Tem ninguém não Varanda divertida não Acho que é B de novo É B de novo É B de novo Ah, um na base, cara Um na base Varanda divertida pulou B Pulou meio, pulou meio Entrou meio Noventa e cinco, noventa e cinco Entrou porta meio, hein Coneque B, Coneque B, Coneque B, Coneque B Boa Caiu C4 Meio Caiu C4 Meio Meio Com a J Aí, ó Direita Boa Boa Que merda é essa aí Que o príncipe tá só escondido aí, mano Ok, vamos pra cima Peguei da brestinha Ô, Leandro, você não manda ele ficar na base, cara O empresário vai levar a sério não, né Quando A eu acho Fundo A, velho, um monte Recua, recua, recua Corri Recua, 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 bebê, recua, bebê Ah, tem que levar mais um Tem que ter três vezes dois Dois não dá Toa Boa Boa, Leleche Eu fiquei parado no último round, não sei lembrar Fica na base aí, fica na base aí, pode ficar na base Eu disse Eu disse pra tu, fica na base aí que a gente leva Carrega Tem que matar um, velho E aí, príncipe, como é que tá a família? Tá atacando o flash aí, caralho Tá bem familiar Poxa, tá vangado aqui, né, Pedro Caralho Eu acho que vai ser B de novo Eita Tem que não Tem que não Tem que não Tem que não É fundo Boa, Pedro Não, Pedro aí, nem vou Eu vou pra matar um Ah, tá dois simbago de novo, dois simbago de novo Pua, Leleche Não, e o cara achando que tava invisível ali Escorado na paredinha ali Só a arma de fora Não, e a arma de fora, a arma de fora Eu vou olhar as costas aqui, se volta Tem dois simbago Só os dois olhando costas 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 Peguei Amigo não deixa eu matar não, filho Fica na base, filhão Fica na base Pessoal é o reddragon Pessoal é o reddragon Tá, tá Sou eu com o golpe É, tudo mito, mito, mito Sou perdido Não, mas tem diferença Eu tenho algo reddragon ali E ela É B E ela é mó feia É B, B, B Já entrou? Entrou tudo? Acho que entrou todo mundo Já entrou tudo já Vai 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 Lennon vai pegar Vai aqui ó Pegou? Tem um aqui não? Vai ruxa ruxa pode ruxar vai Ai meu deus do céu que merda que eu fiz cara Ai janta Foi muito engraçado Eu escondi atrás do cara vei Da sniper Isso é mó puta Ah foi mal tu quer o que? Bite? Ultimate? Da Blame Elite? Ou Shaytech DDB? É B de novo B de novo Eu não consigo matar essa cara não quero mais pra menos não Passou passou já É B é B é B passou 2 Eita tem um base tem um base tem um base Ah tudo é ruxa pra mim É 84 doido Meu deus cara Meu deus cara Meu deus cara Sei lá o Vou pegar na faca aquele ali Aquele ali vou pegar na faca AAAAAAAA Vou pegar na faca Vai não Errou Janela Janela e dentro do bomb Um que bala Um que bala Cara Meu pedo deu só uma na beça Perdi um round Caraca O príncipe ficou na base O lado todo Do cara Eu fiquei não Eu fui pro B Ah eu fiquei Eu só fiquei negativo Porque um cara Pô Eu tava carregando cara Eu fui escolher atrás dele Ele me viu Codjuvante Codjuvante o príncipe Se fuder Eu sou veterano do clã Cê tá com uma Olha o PC da NASA dele Carregando aí no host Ele já tá pegando um gol Tamo só te esperando bebe Eu já tô aqui força Ele é xuxa 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 Iiii Cego É bicho é bicho é bicho É bicho é bicho Iiii É bicho é bicho Eu taria Jogou bem bora De primeira na clã De primeira na clã Por que Por que Por que Não bora de rifle Não bora de rifle Bora de rifle Bora de rifle Sabe Pegou a Marra Tô rindo não parceiro Morro Xaubi bora Acabou brincadeira Tem uma granadinha logo lá ó E eu vou de Cris Vão a granada Não não Fresca não cara De Cris não cara Em cima Em cima um Caralho 71 só Caralho 71 Dá pra levar geral Quero ver levar geral Agora sim Ah não Pelo menos eu matei um Vocês tão tudo negativos Seus otários Não bora zoar não bora Acabou a enganeira Não bora pescar não Vamo pescar Vamo pescar Caralho tá na merda moleque Tá todo flecha aí caralho 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 Mãe dá o cormar Dá o cormar Que eu vou olhar se tá pegando fogo Peguei varanda Peguei varanda Caralho salvou Fill Entra entrar Entra Entra com C4 Caralho Tem embaixo da varanda Embaixo da varanda Embaixo da varanda E três caixas Embaixo da varanda e três caixas Valeu filho Tem o Pedro ei nossa base ali ó tomando nas costas costa aí viu costa fundo a valeu agora você volta casa pegando fogo aí da couve aí mãe da couve vai vai farro bem lá que eu vou esperar aqui a varanda vou ter que voltar para você pegar de novo hs nesse cara pega 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 e consigo pegar a caramba o corpo atrapalhou tá na porta mata então a tem que matar vai costa um aí sei lá essa águia é imunda cara o arma ruim da porra é horrível caralho esse edu tá marcando bem esse b erra partilha essa visão aí tá mirando aonde tá miado missão não sucedida caraca esse edu tá carregando 11 e arras é ele pegou os host do b todinho vamo varanda vamo varanda vamo varanda vamo varanda vamo varanda vamo varanda fluar vai tem um varanda viu tem um varanda viu sempre tem um varanda tem um varanda tem um varanda tem um varanda salazão vamo varanda 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 Eu quero saber... O Salazar tá muito miado. Tá perdendo a HP quem tá com essa C4, é? Tá perdendo. Tem embaixo da varanda. Embaixo da varanda. Pode pegar C4, Pedro. Pode pegar C4. Caralho, mano. Acredito não, cara. Oitenta e três e noventa e nove. Os dois que tão vivos. Oitenta e três e noventa e nove. Pinou feio, Helena, agora. Pinei legal. Peguei o cara de costa. É cor, é cor, é cor. Vai pra cima, tu. Vai, vai. Pula. Pula no pescoço dele. Pulou, um pulou janela. Mostra que tu é bom, cara. Ele é bom brilho. Tá criando flecha aí, caralho. Debaixo da varanda morreu. O outro é o que tá com um de HP. Ae. Caralho, o príncipe ainda morreu. Ai não, foi o príncipe não. O príncipe levou, mano. Se sacrificou pra tu pegar o kill, mano. Esse aqui é um parceiro, viu, mano. Claro, eu e o Pedro sempre juntos. Vendo na BR, caralho. Eu não fui. Mostra de andar com o C4. Boa. Granada de fumaça. Tá. Caralho, tem base dele em cima. Cuidado com o do B aí, cara. Não tô com fome não, mãe. Tem um Edu lá no B, ó. O do B, eu acho que foi pelas costas, viu. Se ele passou, ele foi costas. Ah, caralho. Já tô indo já, né. Deixa eu morrer. Conec B. Conec B, rushando aí, ó. Acho que vai pular a varanda. Boa, moleque. Tirei nada dele. Boa. Janela, janela. Vai ser quatro, vai ser quatro, janela. Ah, não. Pensei que só tinha... Pensei que só tinha o AJ. Acho que eu me assustei agora. Tá miado? Tirou quanto? Tirou quanto? Refusando, Pedro. Refusando, rapaz. Ah, é o Pedro, caralho. Ele mudou o nome, mas... Não, mas o que deu raiva é porque o Pedro deixou o cara passar. Fala com ele, não tava na janela, não. Tava assim, ó, seu bicha. Ele disse assim, eu vou deixar ele morrer pra igual a outra que ele... Que eu morri por ele. Fala não, velho. Fala não, velho. Ele falou aí que eu ouvi. Também eu vou ficar te travando aqui no fundo do ar, sua arrombada. Eu mato tu e o outro. Isso aí. Viu? Eu mato tu e o outro. Ih, horrível. Tem um aqui, ó. Eu não consigo pegar sem quatro quando eu troco. Caralho, esse salazar tá com as aves, macho. Dá pra me trocar, ó. Legal. Dois dentro do ar. Ixi, recarregado. Foi um chute. Eita porra, eu morri. Ah, caralho. 31 e 22 dentro do ar. Um 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 do ar. Ele tá quatro cachos. O que tinha quatro cachos eu peguei, mano. Era esse aí, mano. Ah, como foi ele? 35. Ah, não saiu. Eu mirei o cara e agora não saiu. Oh, cara. Dezessete barra dois. Não, ele carregou, cara. Tá carregando, cara. Meu bem. Mas não vai dar jeito, não. Vai perder. Vamos varanda. Bom, bom, bom. Quebrar a varanda aqui. Vem um salazar lá na varanda, ó. Ó o red salazar, tá cansado dos HS. Aí, ó. Eita, M14 ou a impressão? M14. Ah, delícia. Agora sim, hein. Ah, porta B. Base deles. Subiu a base deles. Base deles, ainda tá. Direita. Ah, a Jota fez o ar. Janela, janela. A bomba se encontra na área A. Tão tela, moleque. Vem, fica desciderante, né? Não, tu é bom, velho. Ah, Lelec. Que isso, cara? Que velho. Moleque, agora chega e eu dei um mortal. Tá doido. Novidade, ainda fiquei negativo. Pede RM. Os caras querem RM. Eita. Tchau, tchau, tchau.